TORNEI DE AMIBO O mais impressionante é que vai ser uma batalha com um contraste enorme de velocidade e poder Exatamente O Sonic é o mais veloz e o Ganondorf é o mais forte Então vamos ver o que vai dar Vamos ver qual vai ser Ganondorf dá como Parece uma estatua aí Vai ser no Congo Jungle Então vamos ver Enquanto eu estou abrindo aqui a minha comida Meu lanche né Eu estou torcendo pro Sonic É eu vou torcer pro Apesar do Álvaro ser meu charme Eu vou torcer pro Palomito Porque É um mito né cara Eu torço pros dois Os dois são foda É porque você não pode torcer pra ninguém Você é um narrador Sim Eu posso sim Eu sou narrador revolucionário Revolucionário Tecnicamente revolucionário É fazer um trabalho direito né Hoje dia tipo Realmente ser imparcial Porque É É O Ganondorf está levando a melhor É E por enquanto estão se estudando né O Sonic ta analisando o momento do Ganondorf À Ah, eu tô com um bug punch O último tem que ir rápido Virou o jogo Tem que ir rápido Tem que ir rápido, rápido, rápido Ah, muito boa, ser refrigerante Como é bom comer comida que faz mal O que você tá falando aí, menino? Como é bom Comer comida que faz mal O que você tá comendo aí? Batata leite com coca Aham Cara, eu acho que já faz quase um ano que eu não tomo refrigerante Sério? Sério? Eu falei um dia, vou parar de tomar refrigerante Parei mesmo Tô há quase um ano já Já deve ter uns 10 meses Bom? Aham Até mais que hoje em dia a coca cola tá 8 reais, cara Não tenho dinheiro pra ficar comprando essa porra não Pode vir Então pera aí na hora certa Começou um aumento essa porra? Aham Só no aniversário Guanabara Mas aí... Já teve uma época que foi 1 real, maluco Uhum Aí ele foi a primeira toque do Ganondorf Acabou Sonic tirou aí... Sonic tá com um zoeiro Sonic tá com um zoeiro Muito bem dado Muito oportuno Será que ele vai conseguir voltar? Vai Vai Coitada vai, vai Vai, vai que eu tava na escola e tinha acabado de sair, acho que o Smash Bros, tava lá, nem lembro agora quando foi exatamente o ano, enfim, aí tinha o moleque lá que era viciado em Pokémon e tal, aí um dia ele tava irritando lá o camarada lá, tipo enchendo o saco pra caralho, aí o moleque virou pra trás, deu um maior socão na cara dele, pá, chega seu gol, aí no outro dia, o moleque lá que tinha o Smash Bros, fez uma montagem com o Ganodorf o Sonic confiou demais no barril e perdeu o estoque dele, acabou morrendo no barril, deu mole difícil o Ganodorf voltar agora, não voltou, ele deu o segundo estoque, não deu, aproveitou pra dar um toquezinho, tomou, é, eu acho que vai Sonic, ou não, apanhando, apanhando e ele tá ai meu Deus pior que o Sonic nem que tá apanhando muito, é que cada golpe do Ganodorf tirou tipo uns 40% No É, pode crer E todos os golpes são kill moves É isso, deu Eita Eita Voltou, voltou, voltou Ai Bora Sonic Pode smash muito bem dado Acho que, é Já deu pro ganho doce, perdeu Vitória do Alvaro Foi mal Eita Eita Palomito, olha Tô perdendo Não vê a face do Palomito Esse Sonic no seu OSD tem algo Errado aí É É, o revoreto caiu né Caiu não É, caiu Caiu igual o Sonic naquela segunda stock Rodrigo O que eu perdi? Perdeu a vitória do Sonic aí Apanhando? Não, ganhou, ganhou a primeira Ganhou? Tem que enfrentar a raça né Álvaro Álvaro Obama representando aí Com seu amigo de Sonic Na verdade não é amigo dele, é meu né Mas... Eu emprestei pra ele Pra ser amigo dele Agora tá com o nome dele Agora tá com o nome dele Já retorna aí Álvaro Já era Ihhh Hum, perdeu fácil a primeira stock Muito fácil Vamos ver se o Sonic consegue recuperar, vai ser meio difícil Hum Depois aqui do primeiro stock eu acho que não recupera mais não Hum Caralho, mas aquela foi demoralizante hein Hum Hum Tá bom Se ele perder essas é tranquilo de qualquer forma Porque... Tá 1 a 0 pro Alvaro Hum Mas tá tranquilo Pode até administrar um pouco aí Estudar o Ganondorf Melhor Tá Pode deixar o Ganondorf ficar de perto do Sonic Se não é contato direto E o Sonic morre primeiro O problema é que o Sonic é mesmo boneco de contato direto né Mas daí o Sonic pode explorar um pouquinho pra persuadir o Ganondorf É Tem a velocidade ao seu favor né Então... Não tem desculpa Impressionante que o Ganondorf sempre consegue se recuperar De uma forma... Inacreditável Aaaaaah Uma troca de socos no ar ali Que acabou... Terminando com um chute violentíssimo do Ganondorf em cima do Sonic E que morreu Morreu muito Morreu duas vezes Nossa Ai Uh Tomou a pesada do mal Sim Beleza Beleza É Acho que não vai dar pra esse Sonic não Ele tá muito difícil Acho que vai dar Ganondorf nessa hein O que vocês acham? É Na segunda vai dar Ganondorf Certeza É Outra pra Mega Vela É uma situação muito complicada pro Sonic Acho que o Palomito deixou a barra de mito dessa vez Só pode ser essa a explicação Eu tiro o segundo estoque do Ganondorf E E Meu Deus como a gente fica por esse ataque Será que... Será que... Acho que dá pra acreditar hein Acho que o Obama tá acreditando hein O Obama tá acreditando hein Tá acreditando hein Tá acreditando hein A CIDADE A CIDADE Da acreditando A CIDADE A CIDADE A CIDADE Deu um chutão e acabou. É só Gui? É, vitória de Palomito, 1 a 1. Ah, galera, deixa eu botar a enquete de hoje. Botar a enquete de hoje aí. Botar a enquete. Deixa eu ver. Tem uma nega Vera aqui. Vamos ver qual vai ser a fase. Gataloose fecha ou Gatomin fecha? Os dois. Isso é o que vamos descobrir nessa partida aí. Ihhh, essa fase foi um jogo forte. Lembrem. O Ganondorf tá na vantagem. Tá mesmo. Espaço muito pequeno pro Sony. Vantagem pro Ganondorf. A não ser que eles explorem a segunda forma e a terceira forma da fase a seu favor. Mas vai demorar um pouquinho até chegar lá. Então é a oportunidade do Ganondorf poder fazer isso que ele acabou de fazer. Mais ou menos isso. Caraca, amigo. Ganondorf é bruto. Evoredo, você que é um main de Sonic. Quais são as chances de um Sonic levar um soco desse que acabou de levar? Olha, se for no caso de um amigo, eu diria de 50%. Mas tá com uma pessoa... Uma pessoa jovem já por um certo tempo. Muito comprovável. Nós que deram o reading fucking... Motherfucking sensacional. A chance é de 1%. E aí ó, revidou aí. Acabou de revidar aí o Sonic. Tirou a estoca do Ganondorf também. Mas aquele sonho do Ganondorf, caralho, deixou o oco, amigo. Deixou o oco, mesmo. De novo. Agora, vantagem com o Sonic nessa parte. Tem bastante espaço para esporar. O Palomito se for referido jogando com o Sonic, a chance é de 99%. E aí ó lá. Já tirou mais uma história. Parece que vamos ter virado, hein? Palomito e Chanta Barra de Mito. É Obana. É claro, 99% de... Chanta de errado é, Balder. É, parece que o presidente vai sofrer uma renúncia aí, hein? Tô sentindo, hein? Rentou ali um down smash reverso para cima do Sonic, mas não colou. Agora vamos ver. Vantagem para o Sonic nessa forma dessa fase aí. Dá para explorar, legal. Tem que... Tem que aproveitar a oportunidade. Foi mal. Ai meu Deus. Gente, que é isso? Que absurdo o que ele está fazendo agora. Absurdo. Ai meu Deus. O Sonic está brincando com o perigo. Nós também, né? Porque só está usando o Allog Punch. Vamos ver. Ai meu Deus. Dá para o Mito fechar agora, hein? Mas não tão cedo porque... Sonic está mostrando que está vivão ainda. Está na disputa. Agora... É... Tudo ou nada, hein? Quem vai ganhar? Mito? Obama. Vai ser velocidade ou poder hoje, hein? Vai ser velocidade ou poder hoje? Vai ser velocidade ou poder hoje? Ai salvou agora o Sonic. É. Será? O que está acontecendo lá do outro lado? O que está acontecendo do outro lado? O que está acontecendo? ganhou um trono, agora go fast, como eu disse no final da gravação, suca vivo, velocidade ganha de poder, é parece que muito boa virada, a virada da virada né na verdade né, porque o Palomito tava virando, aí o Sonic virou de novo, o Álvaro, o Obama, é a vitória de Obama, o Palomito tá inconformado aí pelos comentários dele aí no Skype, mas eu aposto que ainda não tá tão salgado quanto o Gim né, quanto o Gim ganhando, o Gim ganhando é salgado que o Palomito perdendo, se vocês terem ação, ai meu Deus, é, então vitória do presidente sobre o Palomito, não deu pra Sonic Fox dessa vez, os campeões da Evo voltaram pra casa cedo, e a próxima disputa vai ser Júnior contra a Virgínia, vai ser batalha de família hein, e a gente vê na próxima transmissão, beleza, falou valeu, tchau, fui!